Olá turma, fala galera das redes sociais, canal do Kiko, mais uma vez contar uma história Desembarcamos em Marmoral, na casa de Dona Nelly Muito obrigado pela recepção E a gente vai contar um pouco da história dessa senhora que tem muito a dizer Uma senhora que já faz festa há muitos anos, uma pessoa muito conhecida aqui na área de Palmeirândia E ela vai contar um pouco Dona Nelly, bom dia, seja bem-vindo às minhas redes sociais Seja bem-vindo à minha casa, tô vendo a merda aí Nós estamos aqui de braços abertos para esperar todos os meus amigos Aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço Então eu espero todo mundo que seja bem-vindo, abençoado por Deus Que Deus traga em todo momento e leve em paz Para a gente começar essa entrevista eu preciso saber quem é Nelly Nelly, eu sou uma senhora daqui de Marmoral, município de Palmeiranda Eu morava, eu morei 16 anos em São Luís, de lá eu vim embora, morava em São Vento 24 anos E aí tá com 12 anos que eu moro aqui em Marmoral Sempre fiz festa, fazia a idade de 18 anos, aí eu fui embora para São Vento e parei um pouco Aí depois eu vim para cá e comecei a fazer essas festas aqui Então vai fazer 12 anos que eu faço uma festa de novo E aí quando a senhora veio para cá, a senhora começou, quando a senhora veio, a senhora fez? Foi, quando completou um ano eu já tinha feito uma festa Aí de lá veio a Black Road Segura, segura, bora voltar no tempo Com 18 horas a senhora fez a primeira festa? Foi, minha primeira festa A senhora lembra? Lembro Como foi, conta para nós aí Calói de Pinheiro Calói de Pinheiro Foi, a Radiola era, aqui esse tempo, a Radiola era duas caixinhas Certo E aí eu morava em São Luís, aí eu conheci ele numa festa que nós íamos lá na Barraca de Pau Certo Aí ele se entrosou comigo, nós começamos a conversar, ele perguntou se eu era de São Luís Eu disse, não, eu moro aqui em São Luís, na rua Sarney, 22B Aí ele disse, por que que é só da bachada, dançar pouco, vocês sabem dançar muito Eu disse, porque eu sempre gostei do reggae e sou fazedeira de reggae Ele disse, você mora, mas mora no município Pomerang Aí ele disse, eu moro em Pinheiro Só que eu venho, eu tenho casa aqui em São Luís e venho tocar aqui Eu disse, ah, eu gostaria de você tocar uma festa para mim Ele disse, aonde? Ele disse, mas mora no município Pomerang Ele disse, vou sim Aí lá mesmo, eu contratei com ele, aí eu paguei ele para tocar Aí quando eu cheguei aqui, que eu disse para o papai que eu ia fazer uma festa Aí, minha filha fez te dar muita preocupação Nesse tempo, tinha um pessoal aí que brigava demais com São João dos Pena Na época do Facão Era, não, era bala Era bala mesmo Era bala, era Antônio de João de Dominga Era remoso É, aí eu digo, não, ele vai ser o primeiro que eu vou convidar Porque convidado, ele não briga na festa, porque convida com carinho Aí assim mesmo foi, eu fui lá e convidei ele Quando ele chegou, eles me entregaram o revólio Aí, esse tempo, o pessoal vinha no piso mesmo Não tinha negócio de carro, não tinha nada Era multado, era pé É, aí eu fui, não é capaz de convidar e encontrei uma firma, cavando um açude Uma empresa É, aí eu fui lá e convidei ele A partir de duas horas da tarde, era caçamba que tu olhava, a rua era cheia que nem eu estar aqui agora Certo Aí foi isso Aí, quando o papai olhava e falava Minha filha, tu fazia uma coisa dessa, minha filha Não vai dar conta de pagar Não vai dar conta de pagar Aí eu digo, dou Sim, papai, eu já paguei Ele, tu já pagou e tu já paguei? Como era o nome do seu pai? Manuel Conceição Certo Aí, tu já pagou e tu já paguei? Aí quando ele veio, então ele veio tocar pra mim esse tempo, 60 cruzeiro, a minha festa deu 120 cruzeiro Ou seja, a senhora fez o dobro O dobro, 120 cruzeiro Aí de lá pra cá eu vim fazendo festa direto Certo A senhora sempre manteve o regue? Sempre manteve o regue Aí a primeira Foi sucesso Foi Aí a senhora lembra que ano foi, dona? Que eu vim pra cá? Que a senhora fez a primeira festa, a senhora lembra o ano? Aqui? É, que a senhora fez essa com o Calói? Com o Calói de Pinheiro Que a senhora lembra 80 nessa época? É, eu tinha 18 anos Hoje eu estou com 66 anos É, lá se vai 42 anos atrás Bora voltar no tempo lá Sim, 80 Eu acho que sim Nessa faixa, né? Muitos anos atrás Não, 91 91? Era, foi 91 Certo Foi a primeira Aí a senhora fez a primeira, o comentário ficou bom Aí eu continuo a fazer Aí a senhora sempre numa data? Sempre numa data Escolher um mês e essa data Era Nessa primeira festa que eu fiz foi 22 de novento Aí de lá eu faço todo o tempo de novembro Aí quando Eu fazia 21, 22 Aí caiu junto com o aniversário Um amigo meu, parceiro aqui de festa Certo Dudes Aí quando chegou ano passado Eu convidei ele pra nós Separar as festas Aí ele disse assim Ó, meu aniversário sempre cai 22 e 23 Eu digo não O dia de cair que o aniversário A data do seu aniversário No final de semana Nós intercipa a minha Aí quando sair intercipado a tudo Eu faço a minha Certo Pra não conseguir É Aí os piano eu fiz 16 de novento Só a área de ouro Ela tocou duas vezes pra mim Certo A Europa Catrina tocou duas vezes Porque gosta Certo A senhora tem um gosto, né? Pela raviola Aí, e assim foi Tocou uma de São Luís E esse eu posso até chamar um filho Seu nome dado Ele queria me tocar esse piano pra mim Aí eu disse não Não dá pra você tocar esse piano pra mim Porque eu já tenho aí dois de piano Como é que a senhora conheceu a área de ouro? Como é que a senhora conheceu o rima de Cholada? Eu conheci no reggae No reggae No reggae No reggae Aí a gente começou a se entrosar Eu dancei com ele Ele disse que eu sabia dançar bem Então a gente Dançar até ouro Eu não esqueci Eu não esqueci Aí eu cheguei em Pinheiro Aí a gente começou a dançar mais dois Sendo amigo Aí ele perguntou onde eu morava Eu disse mais moral Eu disse eu também sou dona de evento Aí ele disse é Eu disse é Aí ele disse assim Eu disse você Você é dona de evento Eu sou dona de evento Aí eu disse Ah Tu vai ter um contrato Porque é vinte e dois de novembro Ele disse que não Que já Aí eu disse carnaval Ele disse que não Ele disse que não Ele disse que não Eu não quero muito tocar pra mim Segunda-feira do carnaval Aí ele veio essa data Aí a estrada não prestava A águila Pregou o carro Pregou na estrada Aí chegou a nove horas Ele disse aí Eu não vou continuar com a festa hoje não Porque não vai Aí ele começou Ficou que isso E cabrava Eu disse não Deixa o dinheiro engordar na sua mão Deixa o toque novembro pra mim Bora marcar outra data Aí foi Ele veio a tocar em novembro Aí chegou as tinta Cheguei junto com ele Bateu o fio É bateu o fio E aí vai e tal Aí ele disse que ele tinha Porque tu sabe que a mãe boa O filho nunca larga Nunca deixa É verdade Nunca deixa Zona Nelly Qual é o prazer De fazer uma festa O que a senhora Leva de experiência O que a senhora Conta pra galera Que tá assistindo a senhora aí É Tá todo o tempo reunida Com meus amigos Então inclusive eu gosto É Então eu gosto De estar reunida Com meus amigos Eu gosto De todos os meus amigos Estarem reunidos comigo Aí aquilo é uma advertência Pra mim Pra meus amigos Pessoal da Radiola Aí eu gosto A senhora já se identifica né É Tem o prazer de receber a galera Na sua casa Tem o prazer de receber Tanto faz pela festa Como é antecipado Antes da festa Depois da festa Tanto tempo graças a Deus É cheio de meus amigos Certo E gosto Aí Quando eu não faço a festa Eu faço um almoço Aí eu chamo todos meus amigos E assim que é Certo Aí o festejo é missa É Conta pra galera aí Como é que funciona Hoje vai ter a missa Pela manhã Nós temos um almoço De galinha caipira Pra aqueles todos Que estiverem aqui Aí Depois da tarde Nós continuamos Com os bandel Pra gente chegar Nós temos mais Toscana Pra tirar gosto Aquelas pessoas Que não quiser comida E a radiola continua A dia de ouro de Viana Certo Porque eu gosto A festa De milho Cada um ano Uma radiola Cada um ano Nunca repete Nunca repete Todo um ano Traz uma melhor que a outra Toda um ano Uma melhor que a outra Aqui até perto de São Luís Que hoje não existe Mas já estou aqui Foi mesmo? Foi Amazonas A senhora é conhecida Então Como é que a senhora se prepara Um ano todo A senhora já separa as criações? Eu já separo as criações Preparo meus filhos Pra nós darmos conta De receber as pessoas Com carinho Com amor O que é importante né Dona? Pois é Não é só fazer a festa Tem que saber receber as pessoas Pois é Então vocês viram Na hora que eu cheguei Como é a recepção Sou recebida de todo mundo Uma pessoa me aprava Você é uma pessoa muito querida Muito conhecida Aqui na região Pois é Então é isso que eu gosto De comparecer pro pessoal E o pessoal Me reconhecer Aquilo que eu sou Show Deixa uma mensagem Pra galera que tá ali assistindo Pra assistir esse vídeo Deixa uma mensagem Pra essa galera que tá ali assistindo Que a senhora Pode dizer pra galera Que tá assistindo assim Pois é meus amigos Eu tô aqui dando essa entrevista Então porque eu amo vocês todos Desejo que vocês estejam Todo mundo aqui junto comigo À noite Verdade 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 Esse é mais um sucesso Que toca na radiola Mega Arquia de ouro Imandade Arquia de ouro Imandade Mega Arquia de ouro Imandade Que a senhora Que a senhora Que a senhora O que é isso? 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 O que é isso?